Então vocês querem um MMORPG completamente free to play, mobile para Android, para iOS e lance agora no mês de julho, é aí, tá aí na tela, olha aí a qualidade do jogo Estamos falando de Dragon Nest 2, pessoal, preste atenção O jogo vai lançar no dia 20, eu vou mostrar para vocês no site oficial Sabe quantos pré-registros tem? 4 milhões de pré-registro, tem noção disso? Essa franquia é gigantesca, não é play to earn, mas é um jogo gratuito E vocês vão ver o site oficial, vão ver as recompensas que tem para aqueles que forem iniciar no jogo no primeiro dia Pode ter certeza que a jogabilidade dele é muito gostosinha É só você olhar para a tela, você está vendo o bonequinho travado? Não Você tem a opção de usar habilidades, se movimentando Você realmente vai ter que entender a parte cinérgica de equipe Cara, isso é um jogo plenamente divertido, onde não é só ser DPS e sair tacando pancada no boss Nesse jogo precisa ter um healer, como vocês estão vendo aí na PT Precisa ter um tanque para usar aquele termo agrar o boss Os DPS com boa mobilidade, que alguns DPS são plenamente papéis Só tem dano, se der mole é vapo Olha ali ó, cura em área Cara, eu tenho certeza que quem for jogar esse jogo, olha só, não tenho dúvida Claro que todo jogo tem defeito, tá? Ainda mais lançamento Vai ter coisas para corrigir, isso é normal Mas eu não tenho dúvida que quem jogar vai gostar Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês Pela qualidade que Dragon Nest 2 tem Digo mais para vocês Vou estar me divertindo ali Aqui em casa jogando, com uma classe ou outra Testando Porque esse é o jogo para você jogar com seus amigos Quando eu falei para você a parte de sinergia Tem que saber montar uma PT para poder fazer as coisas Então não adianta achar que você vai entrar numa DG super fortão Sem um healer Não vai concluir a DG Depende, claro Tem algumas que são muito fáceis As primeiras Mas mais para frente Mecânica Não adianta achar que vai largar lá para fazer as coisas E não vai olhar para o Daniária Não, cara O jogo tem uma qualidade absurda E uma variedade de classes maior ainda Eu tenho que ser justo com esse amigo que postou o vídeo no YouTube E eu vou deixar o link dele aqui na descrição Se vocês quiserem assistir mais vídeos Olha só Vamos lá para o site Então para a gente dar uma olhadinha Eu estou falando aqui para vocês De Dragon Nest 2 Evolution Observa o pré-registro Está aberto Google Play Apple Store Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Estava muito grande ali Eu nem observei isso Bom Pré-registro 4 Não 3.981.000 4 milhões O jogo nem lançou Então imagina quando lançar E aí vem os streamers Youtubers De várias regiões Fazendo conteúdo Imagina o tamanho do público Que vai jogar esse game Para você ver A meta deles Era 5 milhões Ali no pré-registro Para obter o âmbar O revive O coração de Pandora E pegar ali a ovelha angelical Um pouquinho mais para baixo Aqui Você vai observar as notícias Do pré-registro Eu deixei separado aqui para você Tá Aqui tem o link oficial Da Google Play Da Play Store Para poder fazer o pré-registro Você consegue observar também Mais algumas cenas Que a galera que joga Dragon Nest Mano Eu queria até que você comentasse aqui Se você é um jogador de Dragon Nest Você vai jogar o 2 Porque o Evolution está muito lindo Está muito bonito Realmente um jogo Que eu trago com prazer aqui para vocês Bom Continuando aqui Vai falar um pouquinho ali Das redes sociais Como é que você faz Para você poder jogar Rola eventos Eu sempre digo para vocês Para ir no Discord No Twitter Não tenha a menor dúvida disso Aqui abaixo Inicialmente Um pouquinho das classes Guerreiro Arqueiro Clérigo Feiticeiro Então tu vê ali Quem vai jogar mais próximo E aí você vê Grupo de lutadores Que vão na frente ali Tem uma build Um ponto na frente da build Tem ali Tem uma buildzinha Ali do lado Eu vou dizer para você Eu sempre menciono isso Em meus vídeos Eu não considero muito Esse lance de Primeira tela Porque para mim Tudo varia De acordo com o equipamento Não tem para onde correr Não adianta Você pode fazer um arqueiro Sem dano Tem gente que faz Entupir o arqueiro de HP Meu arqueiro vai ficar cheio de HP Ah não Espera aí Guerreiro Corpo a corpo Eu vou fazer o HP Faz todo sentido Ainda mais se você for jogar ali Um clérigo Se você vai tancar Não sei qual o seu objetivo Mas olha como o jogo está Muito bonitinho Muito bem organizado Aqui vai falar um pouquinho Da história Da lore do jogo A crônica As introduções de raças Alguns visuais Para aquelas pessoas Que valorizam essa parte De ter uma white paper De fazer uma capa de um vídeo Eu nem precisei mostrar A cinemática do vídeo aqui Porque a gente acompanhou Lá no YouTube Eu vou deixar aqui O link na descrição Para você assistir o vídeo completo Não esqueça também Sempre menciono a vocês Se tiver a precisão De uma exchange global De criptomoedas A Conhex vai estar aqui Na descrição Você negocia várias criptomoedas Assim como você também Observa a tendência de mercado Valores e muito mais E o mais interessante Clique em zona de iniciante Que você vai observar Que tem um evento rolando Para novas contas Olha só Novas contas Eu mesmo não posso participar Salvo se eu criar uma nova conta E esse evento é o seguinte Criou uma nova conta Negociou dentro da plataforma Você vai estar participando Dessa pool De 25 mil dólares De acordo Com a quantidade Que você negociar Porque quem é do universo cripto É comum Negociar criptomoedas O que significa isso? Comprar Vender Trocar Tudo isso dentro da plataforma Vai estar rolando esse evento E se você for Dar aquela caixada Do jogo Na dica de investimento não Mas Às vezes Quer comprar aquele pacotinho Eu vou deixar o link Do Rei dos Coins Aqui na descrição Para o Dragon Nest Que é mobile Ou para qualquer outro jogo Basta clicar aí No cartão da Google Play Selecionar o valor que deseja Você vai receber no seu e-mail Depois que você fizer um cadastro Aqui no Rei dos Coins O códigozinho Para você inserir E resgatar no jogo E comprar o pacotinho Que tu quer Ficar fortão Ou não Ou ter apenas ali Aquela montaria Aquele item Tão sonhado Dentro do jogo Apesar de que isso aqui Não é nenhuma dica de investimento A pessoa joga Ela zer dela Se ela quiser gastar Ela vai gastar E ponto final Certo? E tem também Outras várias opções Aqui dentro do Rei dos Coins Não esqueça O link aqui oficial De Dragon Nest Vai estar na descrição O lançamento Faz aí tudo direitinho Tô pré-registro O lançamento oficial Previsto para 20 de julho Então se você curtiu o vídeo Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Um beijo Até a próxima Comenta aí se tu gostou Fui Tchau